Obrigado. 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 Alô? Beleza, boa tarde. Meu nome é Henrique. Eu sou de Recife e vim falar um pouquinho pra vocês sobre o universo maker. Maker o pessoal tá falando muito hoje, né? Eu tava até olhando as palestras que vão ter. Acho que 40% deve ser maker. E isso tá muito vivo na cabeça das pessoas hoje. De como utilizar isso ou simplesmente o que é isso. Beleza? Então eu vou falar algumas coisas, mas pro final a gente vai abrir um tempo pra gente fazer pergunta. Não é nem pergunta, é de conversar mesmo. A gente sempre faz o primeiro contato perguntando quem aqui é maker? Tem maker aqui? Poucos. peraí, deixa eu levar o microfone. Dois makers? Espera um pouquinho. Então vamos lá. Quanto a Actos, eu falo mais pro final, pra ver a ideia do que que é. Quanto a caveira, barbudinha, vocês devem imaginar o porquê que seja. Né? Minha esposa, por sinal, adorou, porque eu tenho meu escritório dentro de casa e na porta tem uma caveira barbuda gigante. Ela tá meio disposta a mudar esse logo aí. Beleza? Então vamos lá. A gente vê o seguinte, quase toda pessoa do mundo, com as pessoas que a gente conhece, já fez ou tem vontade de realizar algo. Simplesmente pelo prazer de criar. Beleza? A única coisa é a seguinte, isso é uma pergunta ou uma afirmação minha? A gente vai chegar mais pra frente. Levando em consideração a cultura maker, que o pessoal fala muito, né? E até quem vai na área open depois, tá até tendo na Discovery Brasil, vai falar mais, vai vai lançar mais pra frente alguma coisa sobre isso. Batalha makers, tal. Então vamos entender mais o que que é. Na tradução literal da coisa, literal não, o que todo mundo conhece é faça você mesmo. Mas faça você mesmo o quê? uma das coisas que a gente vê principalmente hoje em dia é fazer, a gente parar um pouco, é o que a gente pretende nos próximos anos, de consumir o que as outras pessoas fazem. E a gente consumir o que nós fazemos, o que nós estamos realizando. Isso tá muito em alta. lógico, eu não vou fazer o meu carro, mas eu posso contribuir de alguma forma. Beleza? Então vamos lá. Levando em consideração que grandes criações, invenções surgiram de grandes necessidades, isso a gente pode falar aí o dia todo, e muitas delas surgiram fora das universidades, centros de estudos, isso foram feitos por makers, pessoas que sentiram necessidade de algo e como não existia ou como não satisfazia, resolveram resolver. Foram lá e fizeram. Se se tornou comercial ou não, isso é outros 500, isso não tem a ver com o maker não. Isso a gente vai para empreendedorismo e outras vertentes. O negócio é resolveu? Me resolveu? Resolveu para mim? Ótimo. Então é mais ou menos essa pegada que a gente tem nessa cultura maker. Cultura maker é essa que o nome eu acho que transformou em maker recentemente, mas vamos levar em consideração quem são essas pessoas que estavam fora de centros de estudos e universidades e conseguiam e foram lá e resolveram. Albert Einstein não estudava, ele era um péssimo aluno. Ele inventou e provou, ele não inventou nada, ele provou muitas teorias. Thomas Edison e outras pessoas conseguiram fazer fora dos centros de estudos. Nós temos aqui, a gente que está em algumas campos já há alguns anos, vocês podem ver, até pelo cheirinho de queimado, que tem muitas cortadoras laser, impressoras 3D, tudo aqui. Para quê? Para as pessoas fazerem. Antigamente, a campus era muito voltada para programação, o pessoal sentava ali, programação, jogos, a parte mais de software. Hoje não, mudou. Vamos ter o software? Lógico, vamos ter, é necessário. Até para balancear as coisas, mas vamos dar uma atenção especial ao hardware, ao produto, ao que é palpável. Beleza? Mas tem o seguinte, somente as grandes invenções são consideradas makers? Não, qualquer coisa. eu estava recentemente ali na frente num caminhão, lá tem capivara, lá tem aranha, dinossauro, porta-retrato. Para a gente, pode ser até uma besteira. Para a gente não, porque eu tenho um monte em casa. não é uma resolução de problema, mas alguém fez, alguém meteu a mão na massa, alguém conseguiu montar aquilo lá. Cortar, montar, pensar, cortar e montar. Então, duas rápidas definições do maker, vamos lá, a cultura maker combina a autonomia da pessoa com a liberdade de criação. Se vai dar certo ou não, é outros 500. Geralmente, a cultura maker preza também pela prototipação. Você prototipa, valida e aí, como eu falei, se tornar um produto comercial, é outros 500. Aí, vamos para outras vertentes. Beleza? Com isso, a gente consegue um ambiente de experimentação que se der errado, tentou uma, duas, três, quatro vezes, deu errado também, a gente pega quietinho e joga no lixo e vamos tentar outra coisa. Beleza? E um ambiente de extrema aprendizagem, porque todo mundo sabe que é errando que se aprende. Beleza? E outra legal é a criação de soluções e produtos trazem para a realidade física palpável o que era apenas imaginação. Beleza? Então, inicialmente, a gente pensa em alguma coisa e transforma isso em realidade. É difícil? Para quem nunca tentou, deve ser extremamente difícil. Pela idade da galera aqui, que é mais ou menos a minha, todo mundo já esteve no colégio há muito tempo atrás, que eu nem sei se tem mais, educação artística. Aí, a pessoa fala logo assim, ah, eu não dou para isso, não. Pronto, voltou. A gente deveria ter estudado mais naquela época. Deveria ter pintado mais. Beleza? E isso volta para a educação dos nossos jovens. Como a gente pode utilizar esse maker para a educação desses jovens? A gente tem algumas experiências, eu tenho uma experiência muito boa em Belo Jardim, que é interior de Pernambuco, que uma grande empresa conseguiu montar um laboratório maker, que é, novamente, basicamente, uma impressora a lei, uma cortadora a lei, duas impressoras 3D, um monte de serra, um monte de broca, um monte de eletrônicos pequenos, esse eletrônico que a gente usa mais, para o pessoal do interior fazer. A primeira coisa é, isso não tem no interior. Lógico, porque se tivesse, eu não estava aqui. A gente tem que pegar e levar um novo para... Tem que levar um novo para ser descoberto. E outra questão é, certo, mas aqui a gente não tem a mesma potência da capital, no caso, Recife, São Paulo ou outra coisa qualquer. E eu fiz questão de pegar eles, botar no ônibus e ir para Recife, dar uns duzentos e poucos quilômetros. E nós fomos para Recife visitar um laboratório de fabricação digital, um laboratório maker. Eles viram que eles têm a mesma potência, até mais, do que o pessoal da capital. agora é parar com a desculpa e começar a produzir. E depois volta. O que a gente vai produzir? Como vai produzir? Para que vai produzir? Uma das coisas principais é voltar as ideias ou as imaginações para os principais questionamentos que eles têm na comunidade deles, na cidade deles. e uma das coisas que nessa cidade tem muito, na verdade pouco, que é que todo mundo sabe que no Nordeste, no interior, tem pouca água. Para não dizer nenhuma. Em algumas cidades não tem nenhuma água. É o caso de Belo Jardim, que importa água. Importa de Caruaru. Então, a gente está tentando construir, eles estão bolando coisas, como eu falei, eu estou lá para fazer a mentoria deles. e eles têm que descobrir através dessas prototipagens como trazer água para a região deles. É impossível? Não é impossível. Tem várias maneiras. Então, mais uma coisa. O maker cria uma ponte entre o que eu entendo, o que a pessoa entende e o que eu sou capaz de fazer. Vocês vão entender mais para frente. resolvendo uma incrível distância entre a teoria e a prática. Quantas pessoas já pensaram estudando N coisas, vamos mais para a matemática que se não tiver um matemático aqui, a maioria não gosta. Vai aprender aquelas matemáticas pesadas e fala, meu Deus do céu, para que eu vou usar isso? Muita gente pensa isso. Mas a questão é a seguinte, quando você coloca a mão na massa, você é obrigado a saber para que você vai usar aquilo. A matemática está muito presente. Então, nós pegamos matrizes, lembra de matriz? Lembro, claro. A gente pega matrizes e aplica de uma maneira tão simples que aquele negócio lá que me deu tanta dor de cabeça para estudar, eu consigo aplicar facilmente agora. Primeiro que eu tenho que relembrar, porque na época eu não achava que interessava mesmo, eu passei na prova e fui embora. Mas agora eu tenho que voltar a reestudar para aplicar. por que não fazer isso com o nosso jovem já? Em vez de chegar a um... Isso demora um tempo para mudar, não é do dia para a noite. Mas por que a gente pegar, em vez de ensinar para os jovens só a teoria, a gente colocar na prática como é que funciona, para que ele vai usar? Ele pode falar também, continua não me interessando porque eu vou ser sei lá, alguma coisa que não mexa com isso. Eu não vejo uma profissão na cabeça. Uma prática também interessante disso é que durante as aulas de robótica os alunos, principalmente quem é primeira e oitava série, tem muito assunto de mecânica que os alunos falam para que eu vou estudar isso? E na hora que você está montando um robô que envolve rotação, tamanho de roda, velocidade inicial, toda essa parte que a gente vê no colégio e que para a gente só parece uma teoria besta, quando você vai mexer lá com o robô, com a robótica, criar um robô através de impressão ou de corte a laser, aquilo faz muito sentido. Outro assunto, geometria analítica que era super que a turma odiava, geometria plana, espacial, tudo isso, quando você vai criar um produto, você vai utilizar impressoras ou cortadoras lasers, você vai ter que saber desse assunto, nem que seja o básico para você desenvolver o seu produto. E aí você cria alunos mais conectados até com a aula teórica, porque ele sabe que vai ver aquilo na prática e ele começa a perceber que existe uma conexão entre a prática e a teoria e ele começa a ficar mais atencioso na aula teórica. E aí você tem alunos que desenvolvem muito rápido várias áreas, não só a que ele queria. Você começou a falar dessas matérias mais complicadas que eu sempre me engano, teve três que correram. Falar assim, vamos embora, vai que ele começa a falar disso, vamos embora logo. É que eu sou físico, então eu tenho que ficar para um lado. Eu sempre achei que físico era doido. Não, tem um cara de doida. Então, beleza. E outra coisa é aproximar a imaginação da realidade. Colocar... Isso é... Hoje em dia, toda criança monta e desmonta as coisas. Ou é por bem ou é por mal, porque tem crianças que quebram e depois vão ver. E outras apenas desmontam. E consegue remontar outras coisas. Se vai ter funcionalidade ou não, isso não importa muito. Deixa eles criarem a imaginação deles. Se aquilo tem uma funcionalidade para você, não tem uma funcionalidade para você, para ele, talvez tenha. Então, é trazer isso para dentro das escolas. Há novos métodos de ensino que estão para entrar agora, acho que até o ano que vem, se eu não me engano, já trazem algumas coisas do mundo maker para dentro das escolas. Isso vai demorar muito tempo. Nós temos alguns kits de robótica que já fazem essa ligação com química, com física, até com geografia, eles conseguem fazer essa ligação. Mas ainda é muito medo das pessoas mexerem. Eu sei que umas escolas que têm essa matéria de robótica como matéria eletiva. Eletivo é aquele negócio, você não precisa fazer, mas se você fizer, é muito bom. E as pessoas não estão vindo tanto para a parte de robótica e sustentabilidade. O pessoal não gosta disso, porque fala, eu não vou usar isso. Poxa, vamos no seguinte, eu acho pelo menos que todo mundo aqui tem uma máquina lavar em casa. As pessoas mais da minha idade tinham uma brastemp que você pegava, abria ela, girava, rodava, apertava e ela fazia um barulho quando não andava pela meia casa barulhenta. Isso era uma robótica? Era. Não era robótica quando você pegava, isso não é da minha época, mas quando você pegava no tanque e esfrega. Isso não é robótica. Mas a robótica, a gente tem que pensar o seguinte, ela não é só eletrônica, ela é mecânica. A mecânica também é uma robótica. Se eu faço alguma coisa mecânica e eu consigo que ela ande sozinha ou faça alguma ação para mim de maneira autônoma, eu estou programando isso, mecanicamente ou eletronicamente. Beleza? Só para falar que ele falou de robótica, uma das coisas que a cultura maker também ajudou bastante foi a integração entre as partes da robótica. Porque tem a parte de programação, tem a parte da eletrônica e tem a parte mecânica. Sendo que antes da difusão, por exemplo, da impressora 3D para você adquirir algo mecânico era algo pronto que você não podia ajustar. Hoje com as impressoras 3D e com a cortadora laser você mesmo faz seu ajuste e você mesmo cria sua peça. Então, até nesse contexto essas máquinas, essa cultura ajudou a difundir isso. Tem uma coisa legal que aconteceu hoje. Alguém não conhece máquina 3D? Uma impressora 3D? Nunca viu na vida? Quem nunca viu na vida pode andar por aqui que tem um monte. É um rolinho de plástico que no final está virando uma peça. Basicamente? Mais ou menos isso. O que quiser saber mais, amanhã eu vou dar uma palestra às três e quatro horas aqui sobre impressão 3D. Eu só estava querendo ser prático. Mas é plástico que se transforma em alguma coisa derretendo esse plástico. Bem simples. E eu trouxe meu pai. Eu moro fora de casa há muitos anos e eu trouxe meu pai hoje para cá. Na verdade, é o contrário. Eu estava na casa do meu pai em Campo Jordão e falou, já que é pertinho, pertinho, me leva lá na Campus Party. Depois daqui eu volto para Recife. Ele falou, mas será que eu posso entrar nessa idade para conhecer a Campus Party? Eu falei, pode. Peguei uma fitinha para ele e fui andar por aí. Olha, eu tive que mandar ele embora agora há pouco porque ele não queria sair daqui. E ele tinha que voltar porque minha mãe está esperando ele e já me ligou três vezes. O corte a laser, ele amou porque ele tem uma serra tico-tico e braço que faz um esforço danado. Quando nós fizemos lá o nome dele escrito numa plaquinha, ele achou a coisa do outro mundo. Mudou? Mudou o jeito. A serra tico-tico é mecânica. Nós passamos para a eletrônica, para a óptica. Ele adorou. Mandamos lá, mostramos lá a impressora 3D. Também parece normal para algumas pessoas, mas não é. Tem pessoas que não têm a noção que podem fazer o que quiser com uma impressora 3D. o que quiser com uma impressora 3D. Não tem limite. Você faz o que quiser. O que você imaginou, desenhou, está pronto. Beleza? E tem bastante impressora 3D por aí. Como eu falei, acha um carretel rodando assim, vai lá. Só não bota a mão que deve estar um pouco quente. É em torno de 200 graus. Tem algumas ali perto do Hack Spacer, aqui onde tem as hackathons e elas estão sendo utilizadas para auxiliar alguns hackathons para criar protótipos. Então quem quiser ver ali tem um Hackerspace do lado, tem três impressoras 3D lá. No caminhão não tem, né? Acho que no caminhão não tem. No caminhão só tem cortadora laser. Tá. Beleza? Então é o seguinte, aí a gente vem, como vocês podem ver, eu sou da RoboLivre também. Hoje em dia a gente trabalha em tudo que é canto. Então eu sou da RoboLivre que trabalha com educação. A gente faz transformação através da robótica. Beleza? Só que a gente precisa construir as coisas. Então eles pegaram e falaram assim, ó, abre uma coisa, uma sub-empresa, coloca dentro da RoboLivre uma parte maker. Fazer. Falei, não, beleza, coloco. Abro a Actos. Beleza. Agora, já que eu trabalho lá, como é que eu faço aqui? Não faço. Não tenho tempo. Então eu vou explicar mais ou menos o que é isso daqui. E se alguém tiver interesse, estamos à disposição. A nossa ideia principal é ser um hub. Um hub de conhecimento. Então, a senhora faz uma meia de lã. Em Recife, vocês não sabem, tem bastante tubarão. E o pessoal faz uma meiazinha de lã que tem uma boquinha de tubarão aqui que vende para danar. É maker? É. Ela fez. Ela tornou isso um produto? Sim. Mas ela fez. Ela é maker. Ela vende? Não sei. Vende porque eu tenho. Mas, é pegar e juntar essas pessoas que têm as suas pequenas invenções, seus pequenos produtos e colocar num canal só. Colocar num canal de conhecimento só. porque essa empresa a gente abre hoje aqui na Campus Party, mas a gente já tem alguns anos de Campus Party e vamos ter outros e pegar esses makers e trazer para cá, para cá, para dentro, para eles realmente começarem a se mostrar, a ter um canal de venda, um canal de comunicação. então eu abro uma empresa para fazer, só que eu não vou fazer. Eu vou juntar as pessoas que fazem, dar voz para elas. Aí tem um negócio super interessante. a minha sogra abriu um food truck e quer fazer lá um hambúrguer, não é mentira não, ela tem mesmo. Ela quer fazer um hambúrguer lá gostoso do tamanho, 200 gramas e tal, e fica fazendo o teste e eu fico comendo para ver, está bom, está ruim, eu vou dando a nota lá. Ela é uma maker também? Ela está fazendo. Ela está fazendo o que a imaginação dela está trazendo. Como ela vai comercializar, é outra coisa. Mas ela está fazendo, ela está colocando a mão na massa. Ela quis comprar um monte de... Qual o nome daquele negócio que passa vinil? Ela mesmo cortar os desenhos que vão colados lá no food truck dela. Ela está inventando, deixa ela criar. Isso é mais ou menos o universo maker. Beleza? Deu para entender mais ou menos? Todo mundo já tinha a ciência que era isso? É mais ou menos isso. E agora o pessoal vai sair daqui sou maker. Ótimo. Vamos fazer. Já fazendo aqui, aproveitando que eu vou abrir para perguntas. Nesse espacinho aqui, alguém já viu uns robôs desse tamanho? Esse é um amigo nosso doido que chama Casey Monstro. Não está andando ainda, mas ele falou que a próxima a Campos Pari anda. aquilo ali é uma junção de impressão 3D com... Impressão 3D com Peppa Cura. E ele fez aquele monstro ali. Ele fez. Ele é o maker. E ele vai até da oficina, o nome dele é da oficina dele, oficina de chão. A noite. E ele passa a madrugada aí com os campuseiros, fazendo o que os campuseiros quiserem. Ele vai dar os eletrônicos e ele dá a mentoria. Com materiais, vai ter uma ajuda da impressora 3D e uma ajuda da cortadora laser. Mas, fora isso, tem que ser materiais encontrados aqui na Campos Pari. Materiais recicláveis. Reciclado aqui. Então, vira e volta, eles pegam uma placa dessa que está jogada por aí, uma latinha. Um balde de pipoca. Um balde de pipoca. Botou um robô andando com um balde de pipoca. Então, vira e volta, eles fazem isso. Então, mais ou menos, ele falou uns 44 pessoas já escritas, já vamos criar mais 44 ali. Makers. Precisa saber. Basta ir lá e aprender com ele. Beleza? Beleza? Não é isso? Ah, tá. Alguém tem alguma pergunta ou não? Boa tarde, meu nome é Lucas. Parabéns pela apresentação de vocês. Queria entender melhor como é que vocês monetizam toda essa ideia. Eu sei que a ideia não é bem empreendedorismo, mas se vocês trabalham com isso e se dedicam a isso, vocês precisam tirar dinheiro de alguma forma. Como é que é monetizado essa ideia? A pergunta dele foi como monetizar nessa área. Eu, por enquanto, como eu falei, a Actos abre hoje. Eu, por enquanto, quem me monetiza é a RoboLivre. Mas é o seguinte, nós vamos criar, está sendo criado uma um hub de ideias para gerar, eu não quero dar preço para ninguém, eu não quero dar preço para um produto de ninguém, mas eu vou ganhar um percentual disso, do conhecimento e da divulgação disso. Mas, mesmo assim, tem muita gente vendendo algumas coisas que cria, porque quando você cria, você dá muito valor a isso. E nem sempre tem esse valor todo. então nós vamos tentar dar uma mentoria para botar de A mais B como se encaixar melhor no mercado. Sim, a gente tem essa ideia. Beleza? Dá para lá. Ah, está aí. Boa tarde. Assim, tem muito se falado sobre a cultura maker, né? E, em paralelo a isso, também tem surgido muitos questionamentos que tudo que já existe, já está posto, a gente só inventa, dá uma nova roupagem e aí vira moda de novo, né? Mas eu queria, aí você explicou de uma forma bem didática, assim, que a cultura maker, a educação maker é a mão na massa, é o fazer. Mas, quando a gente leva para a sala de aula, ela tem um quê de educação do futuro? Assim, o que que, então, diferencia a cultura maker, a educação do futuro para o programa de artesanato lá do Sebrae? Eu sou do Sebrae. Então, qual que é a diferença? eu que tenho o projeto, né? Que tenho como objetivo inserir a cultura maker numa escola, o que que ela diferencia? Como que eu vou... Quais são os elementos dessa educação do futuro que diferencia essa cultura maker do projeto de artesanato super conservador lá do Sebrae? Olha, é... Não está muito longe uma coisa da outra, não. Não está nada longe. Como eu falei, o nome cultura maker, o maker está sendo muito falado agora. Agora, nós estamos ouvindo isso há três, quatro, cinco anos, que começou maker, 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 maker. o que vocês, o que o artesanato lá faz, já é. Eu acredito, isso é uma opinião minha, eu acredito que o maker veio a partir do momento que a gente conseguiu agregar a antigas tecnologias, antigas, antigas maneiras de fazer um pouco de tecnologia. aí mudou para maker, mudou de artesanato para maker. Não é a história do barbeiro? O barbeiro José cobrava cinco reais. Agora, o centro de estética Joseph cobra trinta. E é o mesmo José lá que está fazendo. É mais ou menos isso. A gente colocou tecnologia, agregou, você pode não colocar. Lá em Belo Jardim, eu vou falando de lá porque eu vou muito lá, eles fazem uns bichinhos, uns lagartinhos, que lá em Recife passa lagarto para todos, é um pequenininho assim. Para todo canto tem esse lagartinho. Qual o nome do bicho? Calango. Olha, tem outro de Recife aqui. Passa, passa em tudo que é casa, em tudo que é lugar. Só não passa em casa, né? Se você não levar para casa, ele não passa. E eles fazem os calanguinhos de barro. E nós fomos lá conversar com eles, eu falo, pô, vamos dar um, uma nova roupagem para o seu calango? Pô, o quê? Pode ser qualquer coisa. Não quero mudar seu produto. Eu só quero deixar ele mais legal. Será que vamos conseguir? Se você não gostar também, você me agradece e joga fora. Aí fomos lá e botamos uns ledzinhos e numa loucura maior conseguimos fazer que esse calanguinho de barro andasse, né? Os motorzinhos, servinhos, tá, 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 tá. Não sei se foi para frente, mas o cara ficou muito agradecido. Então, o maker, eu acho que vem disso. Agregando novas tecnologias. A gente vê, na questão do, 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 do IOT também, também tem uma, uma, uma pancada de palestras sobre IOT. Você pegar as coisas que você já tem e conseguir que ela sirva melhor a você. Através de sensores, né? Tem uma, uma, uma geladeira agora que é coisa fantástica. Você fala, vou fazer compra. Aí você aperta o botão e ela fala o que está faltando. De acordo com a sua necessidade. Mas ela não descobriu, não. Você programou ela. Você programou. eu quero isso, isso, isso. Conforme você vai tirando, ela vai vendo o que está tirando e ela vai te informando. É só agregar tecnologia. Olá, boa tarde. Eu estou com uma dúvida. Eu acho que vai na linha aí da colega do SEBRAE, que eu também trabalho no SEBRAE Rio Grande do Sul na área de políticas públicas. E, por trabalhar nessa, muitas vezes a gente é questionado, ah, mas, Nite, que maneira o SEBRAE pode nos ajudar com a educação empreendedora nas escolas? E, e aí, passei por algumas palestras na parte da manhã e me parece, é uma dúvida que eu fiquei também, como é que a gente pode levar para as escolas? Porque quando, eu tenho a sensação de que, quando se fala na cultura makers, isso assusta um pouco o professor, porque talvez não seja o dia a dia dele agregar tecnologia na sala de aula, até porque, talvez ele não se sinta capaz de apoiar, por exemplo, no desenvolvimento de um robô. E aí, eu queria poder ouvir, assim, como é que a gente pode auxiliar, nesse caso, como é que poderia isso ser levado para a escola de uma maneira mais ampla? Não, beleza, é o seguinte, deveria começar pelos professores, mas a gente começar a ensinar pelos professores, mas nós temos professores muito, não vou falar, antigos, que alguns deles não querem por assustar, fala tecnologia, assusta, então a gente tem que fazer uma apresentação sim para eles e levar eles para entender, ensinar eles que eles podem fazer. Muitos deles sabem o que fazer, eles sabem o que fazer, eles são especialistas nisso, mas tem um medo quando envolve tecnologia, isso é muito comum, isso é muito comum. Em Recife, se faz alguns treinamentos já com os professores para que eles tenham capacidade de ensinar. Como eu falei, isso não vai entrar agora no chute dentro das escolas, não vai. estudos, conversas de batidores, acredito que mais uns 20 anos, aí vai, os professores vão ter que saber? Sim, eles vão ter que se capacitar. Eles não se capacitam para tanta coisa? Você vai lá olhar o calendário escolar, capacitação pedagógica não sei das quantas, capacitação pedagógica não sei para onde, então vamos parar de viajar para o hotel e vamos aprender também, tem que abrir a cabeça. de repente não é a praia dele, para isso que a gente tem um monte de professora e tem bastante. Eles vão aprender, eles vão ensinar, lógico, vão ter que se especializar porque cuidar de criança, de jovens, a parte da pedagogia, da psicopedagogia, isso eles têm que aprender também. Mas a parte tecnológica, nada melhor que esses meninos para ensinar. Beleza? Respondi? Oi, boa tarde, me chamo Cássio, sou lá do Instituto Federal do Amapá, sou professor de física. Antes de eu entrar para o instituto, eu tinha um curso de robótica, ministrava aulas de robótica com kit Lego e Arduino. quando eu passei a lecionar no instituto, algumas das crianças que foram meus alunos no curso queriam que eu reproduzisse nas aulas de física aquilo que a gente fazia quando eles eram menores na robótica. Para mim, isso é uma dificuldade pelo tempo que se tem de aula para trabalhar com a turma. Muito conteúdo, prova, 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 Enem, tem que fechar conteúdo, esse tipo de coisa. Eu queria saber da sua prática o que é a robô livre e como é que funciona, como é que você trabalha. Eu fiquei interessado em entender mais ou menos isso, que eu acho que a gente está discutindo aqui como levar isso para a escola, como levar, como aplicar em determinada coisa e eu queria externar isso. Quando eu tinha um curso de robótica, eu fazia isso de uma forma muito bem. Quando eu fui para a sala de aula, já não consigo mais fazer na sala de aula. Não, realmente, é pouco tempo a aula, é pouco tempo. Porque quando você mexe com tecnologia, não adianta só falar assim, ligue os fios e vai funcionar. Não é por aí. A robô livre, no caso, a gente trabalha muito com institutos. Então, grandes empresas que têm institutos sociais contratam a gente e a gente faz cursos contra turno da escola regular. Então, a gente ganha mais tempo. A gente tem mais tempo para conversar sobre isso. Quanto a Lego e Arduino, é o canal de entrada, mas precisa de tempo. É isso que eu estou falando. No ensino médio, eu não sei se é o Brasil todo, mas lá é. No ensino médio, você é obrigado a fazer matérias deletivas. Então, você vai fazer suas aulas, não é isso? Você vai fazer suas aulas e no contraturno, você tem essa aula pelo mesmo sistema de educação, você continua na escola e você tem aulas mais duradouras. Geralmente, uma aula de física é duas horas. A aula de física é duas horas ou quatro horas por semana. Não dá. É pouco. Então, a gente tem mais tempo. E essas escolas que estão vindo com essa matéria eletiva estão ganhando mais espaço. porque você continua tendo que dar a matéria regular. É justamente isso que daqui 20 anos vai alterar. Esse sistema de prova para o mundo de hoje eu considero absurdo. porque a gente tem que incentivar os nossos alunos a quererem aprender. Não ficar cobrando deles. Esse sistema de prova eu acredito que vai assumir em um bom tempo. Em alguns lugares já assumiu. Não tem. Você pega... O pessoal falou que é do Sebrae. Eu estudei minha vida todinha no Senai. Toda. No início até tinha prova. No final era... Você aprendeu? Ótimo. Faz. Se você fizer, você aprendeu. É um tipo de prova? É. Mas colocava você para uma mão na massa. Poucas pessoas não conseguiam fazer. Porque você incentiva eles a... a... a externar o que eles aprenderam e ainda deixam a gente ter um pouco de imaginação e trabalhar. Agora, é uma mudança. A sua dúvida a gente vai tirar durante os anos. Eu também. todos nós juntos vamos tirar essa dúvida. Porque realmente o sistema de ensino brasileiro, eu não conheço de outros países a fundo, é bem arcaico. Você vai para... Você lê coisa sobre o Canadá, sobre o Japão, já é outra coisa totalmente diferente. Eles já estão nesse nível mais alto. Beleza? Não? Não? Beleza. É... Eu sou o Henry, né? Ele é o Diogo, que eu nem falei é o Diogo, prazer, pessoas. E nós estamos perto daqueles robôs grandes lá. Quem quiser, pode ir lá com a gente. A gente está lá, a gente conversa. E já... Ó, quer ver outra coisa? Rapidinho, eu tenho mais dois minutos. É... Quer ver outra coisa que é maker e é legal? Um amigo meu fazia... faz cosplay, todo mundo sabe o que é cosplay? Não? É um cara, ou uma menina, ou jovem, ou um velho, que se fantasia de algum personagem existente. Se não for existente, é uma fantasia. Se é existente, é um cosplay. Beleza? E ele fazia. E eu achei fantástico aquilo. Eu falei, faz um pra mim. Então, por um acaso, ele é um maker, entra na palestra aqui, e eu vou fazer daqui a pouquinho. Eu não vou falar o que que é, porque quando vocês viram um negócio bem grande passando, sou eu. Eu fico com uns 2,30m de altura. Então, é um maker e eu lembrei dele agora. Eu já tive outras campus party, alguém já foi em outras? Pelo país? Já me viu andando por lá, não? Você já me viu? Já? É, eu vou sair com ela aqui a pouquinho. Todo evento que eu estou te acompanhando lá, eu vejo pelo menos uma vez. Eu vou mudar agora, agora eu vou ser o Dai Leão. Alguém sabe quem é o Dai Leão? Não sabe? Besteira. Rede Manchete aí. É, o robô do Jasper. Mas é que vai relançar, eu vou aproveitar. Porque é quando sair no cinema, ó, eu faturo. Né? Não tem que arranjar um jeito de faturar? Tem? Tem que arranjar um jeito de faturar. Beleza? Galera, obrigado pela paciência e até a próxima. Obrigado.